Eu não vejo o problema do Palmeiras esperar o adversário fora de casa, de jogar no contra-ataque. Para mim não é problema nenhum. Como jogava com o Felipão, o Palmeiras do Felipão era o Palmeiras de contra-ataque. Só que era um time que quando tinha a bola sabia o que queria. Então defensivamente era quase que intransponível. A defesa era muito, muito, muito forte. E quando o Palmeiras pegava a bola era extremamente vertical. Pá, 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 gol. Então o Palmeiras cansou de ganhar jogo dessa forma. Eu não vejo problema em jogar defensivamente. Diferente de outros torcedores, tem torcedor do Palmeiras que quer que o Palmeiras dê show, que quer que o Palmeiras golei, que quer que o Palmeiras faça vários, dê espetáculo em vários jogos. E não tem nada errado em querer isso. A gente tem patrocínio forte e elenco bom justamente para isso. Só que eu não espero, tá? Eu não estou esperando. A única coisa que eu peço do Palmeiras é não seja um time covarde. É só isso. Não seja covarde. Eu não estou pedindo muito. Eu não estou pedindo goleada. Eu não estou pedindo espetáculo. Eu não estou pedindo show dentro de campo. Eu estou pedindo não seja covarde. Não seja covarde. O Palmeiras voltou a ter uma postura extremamente covarde contra o Grêmio, contra as reservas do Grêmio, né? Reservas do Grêmio. Contra o Guarani do Paraguai. Uma coisa é você defender e esperar o adversário. Outra coisa é você não fazer nada dentro de campo. Então o Palmeiras estava extremamente afobado. Pegava a bola. A bola queimava no pé. Os caras entregavam. Tanto que o Palmeiras foi para jogar no contra-ataque. E quem jogou no contra-ataque, quem teve os melhores contra-ataques foi o Guarani. Porque o Palmeiras perdia a bola no meio campo. Então o Palmeiras roubava a bola. Ia sair jogando, derrava a passe e eu perdia a bola no meio campo. Quem descia era o Guarani. E descia com velocidade, descia com força. Meteu a bola na trave. Fez o Everton trabalhar. E teve um pênalti. Que se tivesse VAR, teria dado. Então era para o Palmeiras ter perdido. Era para o Palmeiras ter perdido. Quem jogou bola foi o Guarani. Da mesma forma que contra o Grêmio, quem jogou bola foram as reservas do Grêmio. O Palmeiras é para fazer um jogo que não caga e não sai da moita. Então, cara, eu só estou pedindo isso. Não seja covarde. Tente atacar. Tente atacar. É só isso. Tem alguma alternativa. O Luxemburgo viu que o time estava uma porra. Um primeiro tempo que o Palmeiras não fez nada. Tirando o chute do Gabriel Menino. Ô Cleberson, na boa, se fosse só nesse jogo contra o Guarani, o seu argumento seria válido. Mas não é. Não é. A gente olha os jogos do Palmeiras no ano. Todos são iguais. Então o que a gente interpreta? O ponto fora da curva é o jogo contra o Santos. contra o Corinthians, contra o Sport e contra a Ponte. Quatro jogos. Em sei lá quantos o Palmeiras fez. Então é isso. A nossa média de futebol é essa. Essa é a média ruim. Pelo menos é o que o time está mostrando. Então assim, o time... Vai lá, Cal. Vai lá, vai lá, vai lá. Eu ia falar que parece que a gente está comentando novamente os jogos do começo do Brasileirão. Que estava uma porcaria o time. O problema, na verdade, é esse daí. O problema... O Palmeiras, ele acha um gol e se abdica do ataque. Ontem, na verdade, ontem nem achou gol, porque ontem, desde o começo, parecia que já tinha entrado para empatar. Então, na verdade, esse é o problema. É isso que o Dona fala da questão de ser covarde. O Palmeiras tem lampejos de time bom, que foram esses quatro jogos que o Dona falou. E o resto parece que o nosso padrão é esse. O nosso padrão é um time que não ataca, que não tem tática para fazer gol. Não que eu esteja querendo que o Lucha saia novamente, porque a gente já falou muito isso lá atrás. Acho que ele ainda está com a sobrevida dos jogos, tanto contra o Corinthians quanto contra o Sport. Apesar do empate, foi um bom jogo. Mas, cara, parece que o Palmeiras está regredindo. Parece que a gente está voltando lá para o começo do Brasileiro. Parece que a gente está vendo os mesmos erros, as mesmas substituições erradas. Porque ontem, por exemplo, isso que o Batata falou. Tirar o Luiz Adriano e colocar o Willian. Tirar o Veron e colocar o Wesley. Tirou o Danilo, colocou o Ramires. Cara, tirou o Gabriel Menino, Bruno Henrique. Tudo fez por meia dúzia. Não mudou nada. Em campo não teve diferença alguma. Não mudou tática. Cara, e a qualidade dos jogadores não são tão diferentes uma da outra. Para o Wesley, para o Verão. Luiz Adriano, para o Willian, sim. Porque o Luiz Adriano é mais matador. Mas não faz diferença em campo você fazer esse tipo de alteração. Então, fica complicado. Parece que o Palmeiras não vai buscar gol, entendeu? Se a gente, por exemplo, ontem jogasse com dois pontas e Luiz Adriano até o final, a gente poderia ter mais chance de ter, dos pontas, dar uma assistência para o Luiz Adriano. Ou coisa do tipo. Mas é complicado. Parece que a gente está... Ontem foi o jogo que o Palmeiras claramente entrou para empatar. Então, assim, as trocas do Luxemburgo foram extremamente conservadoras para não perder o jogo. Tira um atacante, põe outro. Tira um ponta, põe outro. Tira um volante, põe outro. Foi para não perder o jogo. Quando eu acho que o Palmeiras pode fazer mais. O problema não é empatar com o Guarani. O problema é olhar lá na frente e pensar que vão ter times mais fortes pelo caminho. E se jogar essa bolinha, se jogar para se defender sem atacar, sem oferecer perigo, jogar por uma bola... Gente, pelo amor de Deus, isso aqui é Palmeiras. O nosso sarrafo tem que ser um pouco mais alto. Porque o Palmeiras é o time que tem investimento. É o time que tem parceria. É o time que tem um elenco bom. Então, beleza. Não dá para dar show? Foda-se. Não quero show. Não, não que show, é, mano. Só quero que o time jogue minimamente bem. É só isso. Porque a hora que o negócio apertar na Libertadores, esse futebolzinho não vai levar a gente para lugar nenhum, cara. É o tempo que tem mais no ar. E aí